Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo Hoje a gente vai comentar sobre o Concord, essa maravilha desse jogo aí da Playstation E agora né, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso porque foi revelado o preço do game Ou seja, o jogo não é gratuito, que já é um negócio bem ruim pra esse jogo E também, o que é esse jogo, o que você vai encontrar nesse jogo Além de algumas reclamações das pessoas sobre esse jogo do tal ali, do Wokezada Vamos comentar um pouquinho sobre isso também Então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo Então, o que acontece? A gente teve recentemente a revelação do preço do Concord A gente teve a revelação um pouco antecipada, que a revelação ia ser feita no dia 6 Que é a data que você está vendo esse vídeo Eu estou gravando no dia 5 esse vídeo E o preço dele só saiu lá na Austrália Mas é um preço oficial no site da Sony mesmo Essa é só lá na Austrália, então talvez nessa data agora você já deva conseguir ver o preço brasileiro Que deve ser em torno de 200 reais a versão base desse jogo Vamos dar uma olhada nos preços, calma lá Então, nós temos aqui os dois preços do game Esse dólar aqui pessoal, só deixando claro, ele está em dólares australianos Se consegue ver aqui pela página Então, convertendo os dólares australianos Que eles, acho que valem mais Sei lá, enfim O fato é que isso aqui está 40 dólares Convertendo para o dólar americano E a versão deluxe está custando 60 dólares Então a gente vai ter uma versão de 40 e 60 dólares do Concord O que eu já discordo desse negócio Já discordo do Concord Porque esse jogo deveria ser gratuito E mesmo se ele fosse gratuito, ele ainda ia ter muitas chances de dar errado O que você ganha com a edição deluxe Basicamente, você vai ganhar 3 dias de acesso antecipado do game 16 skins de personagens Ou seja, você vai ter skins dentro do jogo Se você comprar a versão base, você vai ter que comprar mais skins se você quiser E tem esse pacote Monarch aqui, né? Belo nome Que vem umas coisinhas a mais Vem umas skins, pacotinho de arma lá, tá? Então essas aqui são as duas edições Uma vai custar em volta de uns 200 reais, né? E a outra vai custar ali em torno de Talvez 370, 300 conto aqui no Brasil Tá? Então a gente E o que a gente tem? O que a gente recebe por Concord? O que é o Concord? O que ele tem de inovador? O que ele tem pra te apresentar? Que você vai olhar e vai falar Eu vou gastar 200 reais nesse jogo E não vou pegar um Valorant que é gratuito Não vou jogar um Overwatch 2 que é gratuito Eu quero comprar o Concord O que ele vai te dar de novo? Nada A gente vê aqui que eles falam aqui de algumas coisas Você vai ter ali o seu grupo Que são grupos de robôs, alienígenas Que são os free gunners ali Você vai ter arsenal, diferentes tipos de personagens, etc Você vai poder escolher seu personagem favorito Você vai ter partidas Então cada partida vai uma nova aventura Com jogadores online Você pode fazer tipo jobs ali através da galáxia e tal E você tem desafios diários Desafios semanais Você tem um quadro ali de trabalho Que você vai ganhando progressão e tal Não sei se isso significa que a gente vai ter um passo de batalha Mas pode ser que seja também Grupos, etc Você vai ter vários modos de jogo São seis modos diferentes de PVP Um uau Inovador Você vai poder escolher o nível de dificuldade ali E olha que maravilhoso Pô, 40 dólares, 60 dólares Esse jogo poderia Para compensar Talvez esse valor tenha um modo história Correto? Vai ter modo história, Hades? Não vai ter modo história North Star Crew Stories Assim que a história, a jornada de Concordia se desenrola Novas histórias vão ser descobertas A cada semana você vai ter uma nova cinemática dentro do game Que mostra as narrativas e as coisas que estão acontecendo com os personagens e suas aventuras Ou seja, tudo que você vai ganhar aqui no game É cutscenes semanais contando um pouco da história Você não tem uma história Você não tem um modo single player Que, sei lá, durasse que seja 6, 7 horas Para justificar esse valor Não, você não vai ter isso no Concordia E ainda um universo em expansão Então você vai ter updates de pós-lançamento Novos personagens, modos de jogo, etc Pelo ritmo, eu não sei se vai chegar tudo isso no game, tá? Então isso aqui é basicamente o que você recebe Por gastar 200 reais no Concordia Eu olho para isso aqui e eu falo Não é possível que a empresa olhe e fale O que que o nosso produto vai trazer de diferente para a concorrência Que vai justificar a galera querer pagar pelo que a gente vai entregar Porque assim, mano, não é possível que não foi feita essa pergunta dentro do estúdio, cara Porque, mano, sinceramente Por que que eu compraria o Concord? Por que você compraria o Concord? Por que você gastaria 200 reais num jogo desse? Sendo que, por exemplo, beleza O jogo tem uma cutscene legal, uma cinemática legal que a gente viu Parece um jogo focado em humor, um negócio meio Guardiões da Galáxia Mas, pô, personagens carismáticos, extremamente legais Cutscenes legais, você encontra isso no Overwatch Que hoje é gratuito, né? Isso se tornou gratuito, inclusive Isso é um sinal, né? Pô, outros personagens, etc Um competitivo mais sólido, forte Tu tem Valorant, né? Um outro jogo ali também, você tem o Paladis Tem opções de jogos que já existem no mercado E que esse aqui, olhando aqui, pelo menos Ele não apresentou pra gente nenhum diferencial Que faça os players falar Nossa, esse aqui vale a pena, né? Então, esse jogo deveria, no mínimo, ser gratuito E ainda sendo gratuito Ele ainda ia ter outros jogos gratuitos pra competir Que eu não sei se ele vai conseguir chegar aos pés Então é um jogo que tomou todas as decisões erradas possíveis No meu ponto de vista, tá? Ele, então, inicialmente, né? Eu acho que ele nem deveria existir Eu acho que ele deveria usar o esforço dele A criatividade Pra criar, talvez, uma coisa mais diferente, né? Pô, já vai criar um negócio desse aqui Que é arriscado? Cria uma outra coisa diferente e arriscada Que, pelo menos, é menos pior, sabe? Mas não Os caras queriam criar um shooter de herói Igual Overwatch de Arena Sendo que a gente tem o próprio Overwatch Que mostrou que, cara Pelo caminho pago Não tava já dando muito certo Deu certo lá em 2016 2016 são quase 10 anos atrás, pessoal 8 anos atrás Era um outro cenário Eram outros competidores Outros players Hoje a gente tem cenários diferentes, cara A gente tem jogos aí Gratuitos Que são mais fortes Mais competidores Hoje até o Overwatch, cara Se ele deixasse sair naquela época pra sair hoje Talvez ele não daria certo Então São cenários diferentes, né? Porque eu vi muita gente comentar Pô, mas o Overwatch saiu pago E deu certo Mas era um cenário bem diferente Era uma época diferente As coisas passam rápido 8 anos muda bastante a indústria E o Overwatch, querendo ou não Ele setou um pouco desse gênero de jogo Que muitos enjoaram Ou muitos foram pra outros jogos parecidos ali, né? Então eu acho que esse jogo desse gênero É muito difícil de dar certo Talvez o Marvel Rivals poderia dar certo Porque ele Qual o diferencial do Marvel Rivals? Além dele ser gratuito Pô, você tem o super-herói da Marvel Que é um negócio que automaticamente já vende Então é um negócio que pode ser Que já, né? Tem uma chancezinha maior de dar certo Cenários bem destrutivos Então pode ser outro pontinho legal Então o Marvel Rivals Pode ter muito mais chance Que o Concord Que não tem basicamente nada Pra apresentar de dar certo, cara Então No geral, né? Basicamente é isso daí O jogo vai custar 40 dólares 200 reais E isso não vale a pena Eu acho que esse jogo Vai ter pouquíssimos jogadores no lançamento Eu acho que vai ser Sei lá Uma reviravolta impressionante Ele apresentar algo Que o público pegue muito E que esse jogo faça um sucesso Eu diria que as chances São próximas de 100%, tá? Posso estar errado Posso Mas eu acredito Que é muito difícil Isso aqui dar certo Então, assim Não vejo o Concord Dando muito certo Eu acho que o Concord Ele Pode, assim Eu não estou falando Que o jogo não pode Às vezes não é um lixo Ele pode ser um joguinho divertidinho, cara Mas jogos divertidinhos Desse gênero A gente já tem E gratuito Entendeu? Então, assim Ele pode ser divertidinho Ele pode ser bacana Mas eu acho que é um cenário Muito complicado Para ele competir E eu acho que foi uma péssima decisão Trazer esse jogo à vida Mas vamos lá Para a segunda polêmica Que está relacionada aqui Aos personagens Muita gente está reclamando Da variação de etnia Dos personagens Que basicamente Não existem personagens brancos No jogo E Assim Vamos lá A gente vai conversando sobre isso Porque é sempre um sistema Meio polêmico É chato pra caramba Mas enfim A gente tem aqui Deixa eu mostrar Aqui, beleza A gente tem aqui Essa imagem dos personagens E a gente consegue ver Que a gente tem vários personagens Aqui É Se você for ver Basicamente Só tem personagens alienígenas E personagens de outras etnias Tipo Não tem personagem Cor de pele branca O máximo que a gente tem É esse personagem aqui do canto Que o pessoal está falando Que ele é latino Não cheguei a ver direito Tá Outra coisa Que o pessoal reclamou aqui É que o jogo É que minha câmera está na frente Deixa eu jogar pra cá Deixa eu ver Que eles tem aqui no cantinho Os personagens Cada um tem seus pronomes Então eles decidiram Colocar pronomes Nos personagens Então Mostra assim A visão política Dos desenvolvedores Por trás do jogo E a galera Beio que questionou isso Falando Pô Beleza Mas por que não tem Personagens brancos No game Aqui o pessoal Fez aqui até uma Escreveu algumas coisas Mostrando aqui A raça de cada um Dos personagens E você não tem Personagens brancos Por exemplo E aí O próprio designer O líder designer Do jogo Ele falou que Acredita que Os brancos devem conhecer Sua posição privilegiada E trabalhar por igualdade E fala que o sistema judicial Tem ali Isso aqui Enfim Vocês entenderam Então assim A gente tem Além disso O designer O líder designer Comentando sobre isso Do jogo Então é algo No mínimo Polêmico No mínimo E assim Cara É o que eu falo Eu acho Que você não tem Problema Não tem nenhum problema Você representar Outras etnias Enfim O que você quiser Mas é isso O próprio desenvolvedor falou Eles buscam Por igualdade Então por que não faz Numa proporção Igual aos personagens Que aí eu acho Que não seria um problema Pô Beleza Vamos lá Supor Dois alienígenas Dois asiáticos Dois personagens pretos Dois personagens brancos Dois personagens latinos Ok Tá em igualdade Talvez um pouquinho Mais pra um Um pouquinho mais pra outro Não tem problema Né Mas Esteja igual O negócio Né Faz uma proporção Então você quer Representar outras pessoas Eu acho que É válido Né Desde que seja colocado De uma forma natural Mano 100% de boa É o que eu falei Tem brigas Que eu brigo Por um lado Eu brigo pro outro Porque tem lados Que eu acho Que tá natural E outros lados Que estão ali Mais exagerados E aqui É um lado Que poderia Ter ficado De um jeito Mais natural Né E não ficou E assim A gente consegue ver Que os desenvolvedores Tem uma posição política É o que eu falo Eu sempre vou defender A liberdade de desenvolvimento Se os caras Querem mostrar Essa liberdade Toda política Dele no game Né Quer colocar Né Fazer uma inclusão Muito mais forte Do que uma forma natural É problema Dos desenvolvedores Tá Eles colocam Da forma que eles quiserem Mas também A galera tem direito De achar ruim De não querer consumir Tá É basicamente Essa aqui Minha opinião Eu acho Que poderia ter sido Colocado de uma forma Bem mais natural Mas eu vou ser sincero Pra vocês aqui Se tirasse Todos esses negócios Tira pronome Tira os personagens Aí Coloca todo mundo alienígena Por exemplo Todo mundo é alienígena Agora Tá Não tem personagens humanos Esse jogo ainda Parece uma porcaria Isso não muda nada Do game Porque cara O jogo Parece muito Sem originalidade Nenhuma Então Esse aqui É o caso Do Concord Pra mim Né Esse aqui É Não é o problema Do game Né Não é o problema Porque se você ainda Tirar isso O jogo parece Extremamente genérico E não Não apresenta Nenhuma novidade Pra te fazer Querer comprar Isso aqui Né Vamos ver a demo Eu Eu tô bem curioso Pra testar A demo dele Pra ver Né Mas eu acho Que ele pode ser divertido É o que eu falei Ele pode ainda ser divertido Mas eu acho Que é uma barreira Muito grande Esse preço Em cima dele Né Então eu acho Que é mais difícil Ele dar certo Ah Mas o Helldivers 2 Deu certo Helldivers 2 É um gênero Diferente É um gênero Que você não tem Uma saturação dele Né Pode ser que no futuro Tenha Né Pode ser que no futuro Saia um jogo Igual o Helldivers 2 E a gente fala Meu Deus Não é possível Que eles viram Que isso vai dar certo Porque já saturou Né Na época do Overwatch Esse gênero De hero shooter Não era saturado É Você nem tinha muitos Exemplos desse estilo De jogo Você tinha basicamente O Team Fortress Né Então É É um gênero Que hoje em dia Você Não é necessariamente Saturou Mas você já tem É Concorrência sólida Sabe É mais difícil É igual os Battle Royales Hoje você vê Que não sai tanto Battle Royale Porque as empresas Olharam e falam Pô É um negócio meio sólido Tá meio É bem difícil Entrar nesse mercado Né Com Fortnite PUBG Apex Né É um mercado Que já O COD É um mercado Que já ficou difícil Né Então Você vê que as empresas Não tão nem se arriscando Tanto no Battle Royale E o hero shooter Não é tão Assim saturado Igual Battle Royale Mas é tão difícil Quanto na minha opinião Sabe Então É basicamente Isso aqui Que eu queria comentar Sobre o Concord Eu acho que é muito difícil Esse jogo dar certo É Eu acho que esse jogo Poderia ter tido Um gasto de dinheiro Mais inteligente Né Se arrisca numa coisa Mais diferente Pelo menos Né Porque Você já tá arriscando Esse dinheiro todo Fazendo isso aqui Então por isso Você não se arrisca Num negócio Menos safe Talvez Né Porque isso aqui Também não é safe Ah sei lá Cara É complicado Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau